Ei rapaz, não fala mal do meu prefeito não, vou te dar uma porcada Aquele ali tem a cara de que é um bielo de tijolo Aquela obra ele nunca acabou, os remédios da roupa ele não comprou A merenda das escolas com tudo faltando Mas tem aqueles que sempre ficam babando Mas tem aqueles que... Prefeito Ele diz minha verba, mas é meu prefeito E quatro e quatro anos ele é eleito É só um show na praça e o povo dançar de ser Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito Chama! Ei prefeito, esquece do pinto, do babão não, se não vai queimar nós Chama! Aquela obra ele nunca acabou, os remédios da roupa ele não comprou A merenda das escolas com tudo faltando Mas tem aqueles que sempre ficam babando Mas tem aqueles que... Prefeito Ele diz minha verba, mas é meu prefeito E quatro e quatro anos ele é eleito É só um show na praça e o povo dançar de ser Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito Esse é meu prefeito, esse é meu prefeito Pode falar o que quiser, mas ele é meu prefeito Chama! 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 Já estamos chegando pra enganar vocês de novo Chama! 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 Chama!